Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fernando Magaldi, sou vídeo maker profissional e tenho esse meu estúdio de foto e vídeo. E hoje eu vou trazer para vocês uma notícia muito legal. Como eu sempre falo para vocês, eu sempre estou trazendo tutoriais, dicas interessantes. Recentemente eu comecei a fazer entrevistas aqui para o canal para poder agregar valor às pessoas que estão sempre buscando uma luz, buscando uma inspiração. Então, eu como sempre falo, eu incentivo as pessoas a estarem sempre estudando, sempre buscando conhecimento. Ou entrando lá, às vezes, no meu grupo, Liberdade Visual, você pode perguntar, tirar suas dúvidas aqui também nos comentários. E isso me ajuda muito, porque com as suas dúvidas eu consigo aprender mais, eu consigo tirar o máximo de mim para poder ajudar todo mundo. E quando eu ajudo as pessoas, as pessoas também me ajudam. E uma das pessoas que tem me ajudado recentemente, há um bom tempinho, é o Anderson Veloso. Então, o Anderson Veloso é um palestrante profissional, professor de oratória com mais de 30 anos de experiência. Inclusive, eu recomendei o curso dele, seja destaque em apresentações. E agora, ele lançou, recentemente, há pouco tempo agora, o livro dele que estava em e-book, agora na versão física, que está aqui, que eu vou abrir agora, né? Do meu amigo Anderson Veloso, chegou para mim hoje. Fale bem agora, ocale-se para sempre. Então, com esse livro aqui em mãos, agora eu vou poder ter mais conhecimento, vou ter mais uma ferramenta de estudo para poder transmitir o conteúdo para vocês de uma forma mais simples, mais clara e mais desobjetiva. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também recomendo, se você que quer aprender a falar bem, ou você se pronunciar bem com as pessoas, ou vender, ou até se relacionar com a sua comunidade, com a sua família, conheça o livro do Anderson Veloso, que você com certeza vai ficar muito satisfeito. Vamos abrir agora? Bem, como não tem saio nenhum, né? Eu vou tentar abrir com a mão só aqui. Olha só, eu vou dar uma caprichada. Chegou para mim. Justo no dia que ele fez o pré-lançamento, várias pessoas receberam, ele fez o vídeo, mostrando no correio, né? E postando, eu falei, poxa, meu livro está ali. E como eu sempre gosto de fazer tudo bonitinho, agora eu faço questão, ó. Ó, 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 ó pedacinho, fale bem agora, o cálice para sempre, do meu amigo mineiro, Anderson Veloso. Aí, vou terminar de abrir aqui. Aí está o livro, do Anderson Veloso, fale bem agora, o cálice para sempre, seja destaque no oratório criativo, prefárito Antônio Barra Soares. Então, gente, esse livro aqui, ele tem versão online, e ele demorou muitos anos para poder maturar, para poder deixar isso aqui bonitinho, entendeu? E ele já até manda uma dedicatória muito legal, ó, aí, ó. Ó, que legal. Tem o marca-texto. Grande Fernanda, espero que este livro seja útil para clarear seus conhecimentos e que possa ser de grande valia para você ter ainda mais sucesso. Grato pela confiança. Muitas felicidades. Abraço, Anderson Veloso. FBA, fale bem agora. Então, fale bem agora é o que, é a hashtag que ele está usando nas redes sociais, para poder divulgar o livro dele. E, com certeza, se você tiver acesso a esses conhecimentos aqui, vai conseguir se destacar em qualquer apresentação, seja na escola, seja no trabalho, seja você que é vendedor, ou você que quer aprender a falar bem, né? Então, aconselho bem, para todo mundo. Bem, está aí. Está aqui o livro, fale bem agora, o cálice para sempre, do meu amigo Anderson Veloso. E que eu tenho certeza, se você tiver acesso a esse material, você vai conseguir se desempenhar muito melhor no seu relacionamento com as pessoas, no seu network, na sua família, na sua escola, na sua empresa, na sua vida, né? Que falar bem, como dizia o velho Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Então, se comunique bem, que com certeza você vai ser uma pessoa muito mais feliz, ok? Por enquanto é isso, um abraço a todos, fique sempre com Deus, acredite sempre em seus sonhos e até a próxima. Tchau, tchau. Fala, Fernando. Como vai? Tudo bem? Bem, conforme eu tinha te prometido e comentado, promessa feita, promessa cumprida, está aqui o vídeo de agradecimento pelo teu carinho, consideração e parabenizá-lo aí pela iniciativa de oferecer os teus conhecimentos, oferecer a tua experiência em prol daqueles que estão buscando evolução na sua vida, em prol daqueles que estão passando por dificuldades, estão buscando uma luz. Parabéns, parabéns aí pela grandiosidade do teu coração, que isso daí, que essa tua iniciativa alcance um número cada vez maior de pessoas. Eu espero que nessa jornada nós possamos estar aí de mãos dadas, contribuindo para que construamos um mundo melhor. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau. Tchau.